É muito bom Você falou que foi Atleta Paralímpico de Bocha Você vê paralelos Da sua atuação nos esportes E o esporte tradicional? Ah, sempre tem paralelo, né? Pelo estilo de jogo Pelo estilo de mentalidade Ah, velho Tipo assim Querendo ou não, a gente tá Representando o Estado Representando Representando o país Só que cada um de um jeito São poucas As diferenças Tipo, pô, estamos representando O nosso país O nosso Estado, a nossa cidade Que seja, sabe? Então, tipo, esse é o Pra mim é o maior paralelo O Daniel Idec tá perguntando Aqui no nosso chat Se você segue algum perfil aqui ou no Instagram Que fala sobre acessibilidade nos games E dá dicas de jogos Além da Able Gamers Que é um evento importantíssimo Que você falou que Acompanha E eles estão fazendo uma ação muito legal Mesmo em prol dos PCDs Tem alguns outros influenciadores que você acompanha? Que falam sobre acessibilidade? Isso Não Não Não, não, não São poucos, né? Machadinho É Inclusive eu vou começar a fazer Tipo Isso Sabe? Quando eu pegar um jogo e falar Olha Esses são sistemas de Acessibilidade Tal jogo Sabe? Começar a fazer um tutorial quase Um tutorial quase Explicando como é que funciona Pra que que serve Quais são os disponíveis Sabe? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer Mh